Considerando-se a Lei nº 13.869, 2019, sobre os crimes e as penas de abuso de autoridade, é correto afirmar que, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, terá pena de detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, pena, detenção, de 1 a 4 anos, e multa.